É o VP que tá mandando para as novinha foguenta Vai aquece e senta, a tcheka na Glock 40 Vai aquece e senta, a tcheka na Glock 40 Cabelinho na régua, tô trajadão, fando fino Enrubando o coração delas, facinha elas e deu pra mim Vai novinha desce, oi vai novinha senta Esfregando a xereca no pico da Glock 40 Vai novinha desce, oi vai novinha senta Esfregando a xereca no pico da Glock 40 Tô marretão pra caralho, pode avisar que hoje eu tô pra ela Jocley da cabeça aos pés, cabelinho na régua no porte aglocada Deixa a cintura ignorante de lança na mão Piranha acha interessante, vai jogar, vai jogar O xerecão pra traficante, vai jogar, vai jogar O xerecão pra traficante, dá buceta pro VP Porque ele tá arrogante, dá buceta pro DJ Porque ele tá arrogante, vai jogar, vai jogar O xerecão pra traficante, vai jogar, vai jogar O xerecão Só espero eu ir dormir pra mexer no meu celular Nunca foi minha intenção te decepcionar Abraça o papo, bebê Não tem culpa se tu gamou, mal me conhece Já tá me chamando de amor VP que manda mais um, o DJ produziu e saiu hit brabo O bandido não tem agenda Bandido tem cardápio, por isso nós tem fama de comer mulher pra caralho Será que se eu for te lançar na mão, essa mina pra fora Passei ouviu, já me deu condição, dei bala de pistola Vai sarrar no pentão, vai jogar o rabetão Pra ficar gostosinho Se quiser vou apertar um balão Vai sarrar no pentão, vai jogar o rabetão Pra ficar gostosinho Se quiser vou apertar um balão E no finalzinho, nós vai cair de treta Vou te iludir e mentir, só pra comer sua buceta E no finalzinho, nós vai cair de treta Vou te iludir e mentir, só pra comer sua buceta Ela se amarra em totaria Vem pra favela e só procurar o VP Pra se envolver, quer sentar na pica dos cria Vem capiranha rebola na minha frente Que eu quero ver, vai sarrar no meiota Joga a tcheca pra tropa Vai sarrar no meiota Joga a tcheca pra tropa Ela se amarra em totaria Vem pra favela e só procurar o DJ Pra se envolver, quer sentar na pica dos cria Vem capiranha rebola na minha frente Que eu quero ver, vai sarrar no meiota Joga a tcheca pra tropa Vai sarrar no meiota Joga a tcheca pra tropa Mas isso é pique envolvente Para todas as novinha Que se amarra em fudeu Se amarra em putaria É o VP que tá mandando E você é o BdS novinha É o DJ que tá mandando E você é o BdS novinha Desce na pica, sobe na pica Desce na pica, sobe na pica E se senta direito O DJ te patrocina Desce na pica, sobe na pica Desce na pica, sobe Vai E se senta direito O DJ te patrocina E devagar tu joga Dando condição pros cria Que tá de pistola E devagar tu pica Rebola olhando pra trás Confrontando a inimiga Esfregando, jogando a xereca Jogando a xereca Na peça dos cria Esfregando, jogando a xereca Jogando a xereca Na peça dos cria Hoje ela vem me ver Quer fuder a vontade Diz que o maior prazer da vida É sexo com saudade Difícil de esquecer Essa mina de 4 Quer TBT daquilo que não pode ser postado E vem Bota na minha base Marole mami fica a vontade E vem Senta daquele jeito Hoje ela vem me ver Hoje ela vem me ver Quer ficar a vontade Diz que o maior prazer da vida É sexo com saudade Difícil de esquecer Essa mina de 4 Quer TBT daquilo que não pode ser postado E vem Vem Brota na minha base Marole mami fica a vontade Vem Brota daquele jeito VB te convoca pra base Fuma um fica suave Ela topa diz que sim Depois dança gostoso E vai fumando e mamando Na checa é língua Dá no talento Depois da preliminar Toma 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 Pra eliminar, toma piroca dentro, vai tomar na tcheca Senta no pau de perna aberta, vai tomar na tcheca Senta no pau, hoje vai tomar na tcheca Senta no pau de perna aberta, vai tomar na tcheca Senta no pau Ô DJ Léo, camisa 10 Senta no pau